Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, essa noite choveu tanto, a noite inteira, foi tão delicioso. Eu vi com um barulhinho de chuva, eu fico um pouco agoniada, porque eu fico pensando em tanta gente que sofre com essas chuvas, mas também fico pensando no tanto que é importante chover em algumas regiões. O que foi, meu amor? Tem uma mocinha agora que tá gostando de Instagram, né, dona moça? Não é, dona mocinha? Tem uma mocinha agora que não aguenta ver a gente fazer no Instagram. Muito bom dia, pessoal. Eu tô devendo vir aqui pra falar pra vocês um pouquinho do meu sumiço. O porquê que eu tava quieta durante tanto tempo, tô devendo falar isso pra vocês. E, bom, essa semana tem sido uma semana muito especial, muito importante pra nós. Muito, muito. O que tá escrito aqui mais? Exatamente o que a menina deu. A gente tá chateada. É que eu acho que isso não é o que importa, entendeu? As pessoas têm que parar de falar isso, se tá gordo, se tá magra, se é isso e aquilo. Para, para com o julgamento, entendeu? As pessoas têm que parar com o julgamento. É só isso que eu acho. Já acabei respondendo essa que não era uma curiosidade, mas é que é uma coisa que muita gente fala. Então, assim, parem de julgar os outros, sabe? Cada um cuida da sua vida, cada um cuida de si. A gente tem que pensar que as pessoas têm que ser pessoas boas. Pessoas que cuidam dos outros, que ajudam o próximo, que cuidam dos seus e que cuidam do outro. As pessoas têm que ser pessoas do bem, pessoas boas. É isso que realmente importa. É isso que realmente a gente quer. É verdade, minha filha. E Jesus também quer. Mesmo que ele não exista aqui fora, ele quer que a gente seja bonzinho. Exatamente. Não preciso dizer mais nada depois disso. Não mentam um pro outro. Não mentam um pro outro, né? É isso aí, meu amor. Beleza, então. É isso, entendeu? Não fala mais nada. O que importa, gente, é você estar feliz. É você estar com saúde, cuidando de você, dos seus, do próximo, do outro. Saúde e paz. É isso, tá bom? A gente queria fazer várias. A gente sempre faz uma viagem por ano, eu e Michel, sozinhos. Só nós dois de casal. E não fizemos esse ano. Nem ano passado. Não, não, não. Não, não, não. Só o casal, não. Eu acredito que a próxima viagem, se os Estados Unidos liberarem, será pra lá, a família toda junto. A princípio, a primeira viagem, eu acho que será essa. Falou, volte aqui. Eu volto aqui. Mamãe vai responder as perguntas. Tem cada um aí, então. Rezinhos, não. A gente, quando precisava, a gente ia pro quarto deles. Eles nunca dormiram com a gente. Agora, esses meses que a gente passou na praia, no início do ano, sim, eles dormiram no quarto com a gente. Foi uma experiência muito incrível, diferente. Chegou aqui e foram pro quarto deles, normal. E o Michel, até queríamos mais. Estamos, até falamos sobre isso. Mas, a gente está tão feliz com os nossos dois. Eles já estão em outra fase, em outro momento. A gente teria que começar tudo de novo. Mas, assim, no coração, no coração, a gente até queria. Mas, eu acho que não vai rolar. Então, é que eu sempre respeito muito a vontade deles. Se eles querem aparecer, eu deixo eles aparecerem. Se eles não querem aparecer, eu também não boto eles pra aparecerem. E também porque eles não entendem que isso aqui, eles vão estar aparecendo pra um montão de gente. Às vezes, eles acham que a gente está... E se isso aqui é no grupo da família, com as vovós e os vovôs, com os tios e as tias, entendeu? Então, eles não têm consciência da repercussão. Então, eu acho que cabe a nós, os pais, sermos mais coerentes. E a gente tentar administrar isso numa boa, de uma maneira saudável. Entendeu? Porque a gente sabe a exposição que é, eles não sabem. Então, eu acho que cabe a gente dosar isso, entendeu? É por isso que às vezes eu seguro um pouquinho, às vezes eu deixo mais um pouquinho, pra também não ser uma coisa que não pode, mas também pra ter um limite pra eles que são pequenininhos, tá? Vou tatuar, pretendo. Mas, a princípio, eu tô com outros planos, sonhos, na verdade, indo em busca deles. Mas, pretendo voltar a atuar um dia assim, eu amo, faço isso desde sempre. E São Paulo, não sei. Olha, a pergunta que mais me fizeram, assim, nos últimos tempos, que, na verdade, hoje, bombardearam... O que é o mel do seu alto? É o mel do seu alto. É o mel do seu alto. É o alto produtor de mel. O alto produtor de mel. Eu fiquei de falar pra vocês, fiquei de conversar, acabei... Porque, assim, tem coisas que às vezes passam, todo mundo passa por várias coisas na vida, a gente nem sempre fala, nem sempre expõe no Instagram, nem sempre conversa sobre isso. Nós, aqui em casa, vocês, cada um com a sua vida, com a sua família, nem sempre a gente conta tudo o que acontece, né? E não por nada, não pra esconder, mas porque, realmente, são coisas do dia a dia, coisas da vida que às vezes passam. Nesse caso, eu acabei tendo que expor um pouco, porque muita gente tá me perguntando por que eu fiquei muda, por que eu fiquei caladinha, por que eu fiquei... Só botava a legenda e tal. É que, assim, não ia dar pra eu ficar tantos dias sem aparecer, porque eu sinto falta de falar com vocês, porque eu sinto falta de estar aqui, eu trabalho também com o Instagram, além da nossa relação, que eu gosto muito dessa troca com vocês, é a minha forma de trabalho também. Então, eu não ia ter como ficar tanto tempo sumida. Então, eu acabei tendo que expor isso. Começa a especular, cada um ficar falando uma coisa, achando uma coisa, ao invés de esperar pra saber o que de fato é. Eu tava com a garganta muito incomodada. Há muito tempo eu ficava inflamada, desinflamada, inflamada, desinflamada, a amígdala ficava grande e tal, eu tava incomodando muito. E aí, eu fiz uma consulta, eu tava evitando, assim, fazer consulta e tal, mas aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso fazer uma consulta, aí com todos os procedimentos e protocolos e super seguro, eu fiz a consulta e a gente achou que seria melhor tirar as amígdalas. Por nada, pura e simplesmente porque estava inflamada, não é nada além disso. E aí, eu fiz a cirurgia pra tirar as amígdalas. Então, há um tempo atrás, eu precisei fazer a retirada das amígdalas. Então, por isso que eu fiquei quietinha, sigo comendo sopa até hoje, mais friazinha. Ainda não tô comendo, mastigando, assim, pedaços de coisas, tomando cuidado pra não arranhar a garganta e tudo mais. Então, tô tendo alguns cuidadinhos, por isso das sopinhas e por isso eu ter ficado calada há tanto tempo. Pra me resguardar mesmo, porque se eu ficasse falando, doía, incomodava e a minha voz não tava saindo direito, né? É difícil pra falar, incomoda, quem já tirou a amígdala sabe. A minha irmã tirou o bebê, criança, assim, acho que com 3, 4 anos e eu ainda tinha as amígdalas. Então, agora não tenho mais, problema resolvido. E foi só, só isso, uma inflamação de garganta, uma coisa que tava chata, tava me incomodando e foi importante tirar. Já estou livre delas e agora já estou falando melhor, sentindo muito menos dor, é claro, as coisas já estão voltando pro seu lugar. Mas ainda assim, tô tomando sopinha no almoço e na janta, tomando bastante iogurte, sorvete, essas coisas. Tudo pra aliviar e pra ficar 100% cicatrizada, sem nenhum probleminha. Eu achei engraçado essa sua curiosidade, mas eu sempre lavei o cabelo todo dia, sempre. Inclusive, eu vou deixar aqui hoje uma dica incrível que eu tô usando agora e eu tô amando da Bambam Bambu. Vou mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador que eu tô usando, mas eu malho todo dia e lavo o cabelo todo dia. Temos um pedido aqui, pera aí, meu lindinho, o que você quer? Eu pedi para a mamãe filmar meu teatro no Instagram. Isso. E essas aqui são, é a comidinha dele? Não, é a árvore. Ah, é a árvore da sua história, que lindo. Tá bom, já filmei, tá bom? Uhum. Falei, eu sei que, tecnicamente, esse é só um brócolis, mas eu tô fingindo que ele é uma árvore, porque floresta sem árvore, sabe? Não vale, né? Não, né? Gente, entendeu? Porque tecnicamente, é isso. Tchau. Tchau. Conforme prometido, respondi 20 curiosidades, tá bom? E quem ainda está perguntando sobre a cirurgia, sobre por que eu tava quietinha, por que eu tava muda, volta, porque eu expliquei tudo nas curiosidades, tá bom? E quem ainda está perguntando sobre a cirurgia, sobre a cirurgia, sobre a cirurgia, sobre a cirurgia,